Dizem que os humilhados serão exaltados, mas eu acho que os humilhados serão aqueles que não terão a vitória na batalha na hora de rimar. Bom, é só uma mudança aí no ditado. Vamos pegando aqui a nossa lista de salves. Hoje o negócio tá bacana e eu já pedi o like de vocês pra que o canal prospere. Por isso que o primeiro salve aqui direto já vai pro MCBR. Esse aí é brasileiro, daquele que a gente olha e nunca difere. Tanto que hoje o bagulho tá tão brasileiro que depois o salve é do Léo dos Gamer BR. Olha o nome do cara, velho. Com certeza só tem ele, é obsoleto. Depois dele, o salve é pra Yasmin de Ribeirão Preto. Tamo junto Yasmin, Ribeirão Preto e todas as quebradas. Vamos firme na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. É nóis. Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado. Até porque hoje eu te pato, você sabe que você é basfalho. Ai, mas tem MC que não tá preparado, eu tô preparado pra caralho. Tô entendendo como é que eu matei. É porque na batalha você sabe que muito bem que hoje aqui eu sou seis, seis. Eu vou provar, rima é analítica. Só manda clichê, suporte, mirou no lino e acertou na autocrítica. Isso que é foda. Eu não vou mostrando quem agora. Você sabe que você não é lá fora. Vou mostrando que o seu barco agora não fora. Ela fala que eu sou MC de suporte. Ela fala que eu contem com a sorte. Não tô entendendo. Tá a última vez que alguém falou isso? Me fala quem ganhou a Norte. Preto e gordo brasileiro, vocês sabem quem eu sou. A Simone Baires na verdade foi quem ganhou. Mas presta atenção de esporte, nós trocou. Eu não sou Simone Baires, sou a pia do judô. Você não é. Você não é a pia do judô. Porque pra ganhar a minha luta, pergunta quem ajudou. Você tá ligado que eu tô na parada. Eu posso ficar em segundo. Prata é melhor que nada. Prata é melhor que nada. Mas o meu sonho é trazer o ouro pra quebrada. O ouro que roubaram, eu falei mais uma vez. Ora, veja quem tá invadindo os portugueses. Eu não, não tô invadindo o português. Mas, aqui eu vou ser eficaz. Realmente, você já ganhou o ouro. O ouro que eu quero tá lá em Minas Gerais. Pode crer, eu já ganhei por SP. Então, vem aqui que eu empresto pra você. Até que desse jeito... Aê. Eu rimo pra caralho. Vou fazer isso direito. Por falar em Minas Gerais, eu me apresento. Minha cidade é ouro preto. Yeah! Chega, 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 chega. Vai, 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 vai. Eu vim rimar com Black, eu tô no quadro Códio. Ele falou de inscrição. E, pião, se existe o James Bond e existe o James Bond. Até porque é o detalhe, você pretende. Isso é uma aula do freestyling. Você, infelizmente, errou sua line. James Bond, dano 0777, bloodline. Você não aguenta a mão. E, não sei, você não trabalha sob impressão. Até porque falou, 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 não dá pulada. Deu o crime da rock, virou vaca atolada. Tá comendo sua cara. E, não sei o retorno, eu vou te dar uma rajada. E, não é assunto de ruim, você não entende nada. E, se eu ataque fraco, eu considero uma piada. Mandou a gula do bote. Vê esse bote. Eu falei que eu vim rimar aqui no modo bote. Você não rima com o microfone. Eu não tenho a gula do bote. Eu sou um MC com fome. Porque eu bastigo hit. Eu bastigo esse beat. Eu bastigo chiclete. Como se fosse um pique. Sim. Da marinha já me manda um pique. Aqui pra ganhar a liga tem que ter apetite. Me desculpa. Eu me perdi aqui no retorno. Sim. O equipamento pode me causar um transtorno. Até porque aqui no palco é o bigão. A falta de técnica me ataca. Mas o black não. Eeeeee. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É. O início é triste. Sim. A minha vida é um filme. Daquelas que cê assiste no canal 5. E não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco. Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera. Mas foi domesticado por uma bela. Uma bela que domesticou a fera. Mas não mudou o enredo. Ainda continuo sendo a fera. E ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na máxima eu assombro. Porque a vida é louca. Eu não preciso de palco. Faço descer do salto. Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual NASA. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo. Porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo. Porque eu sou o homem da casa. Eu também não posso dormir cedo. Pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar. Porque se tem intruso é um estranho no ninho. Por enquanto cê falou de cortar as asas. Ainda joga o jogo. Sou um dragão cuzão. Corta minhas asas. Aqui eu corro. Cuspo fogo. Hey! Você cuspe fogo. Por esse motivo mano eu ganho. Eu não sou um estranho no ninho. Mas eu vi um ninho. Você que é do de estranho. Oh! Isso é batalha. Olha esse tamanho. Fifty sentia bala no peito. Essa porra é de perdas e ganho. É! É! Verda de... Dois, dois, um! As olimpíadas não é da Grécia onde acontecerá. Se a Daiane é do Santos, o Jota é do Orixá. Nas olimpíadas hoje eu vim crescer. Eu já tirei a Simone Biles. O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP. Tirou a Simone Biles? Eu faço hip hop. Mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bode. Você não é o verdadeiro bode. Aqui não é underground. Nem um verdadeiro bode. Nem um verdadeiro bode. Eu trouxe versos líricos. Trouxe versos íntimos. Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos. O que? Mentira, isso é difícil. É que você vai tomar no meio do seu orifício. A olimpíada tem cinco aneus. E que coincidência, tem três anéis no dedo do neu. Tem seis anéis no dedo do neu. Mas esse mano não é cruel. É por isso que um salve pro refém. Eu assentei a tocha, mas apaguei o neu. Isso é verdade, eu não tô apagado. Esse é que você volta em três, dois, um. Aí rapaziada, já passou a marcha. O Big Mike aqui falou que é fora da caixa. Mas garanto que você já era. Você é da caixa de Pandora, mas que nunca se podera. Então pega a visão, minha rima prolifera. Nego, eu garanto que você não é uma fera. Eu tô livre de um mapa e não livre da faca. Hoje é dia que o bode toma um drip da vaca. Então pega a visão, que eu vou te falar. Minha rima aqui é pesada, nego, eu vou intercalar. O bode é expiatório, só ser e for sagaz. Mas no caso dele, é três espiões demais. Então pega a visão, que eu vou te espiar. Minha rima é revisão, é que eu vou esquiar. Eu garanto que nesse verso eu se fixe. Porque nessa rima aqui, nego, você vai te espiar. Então tá tranquilo, nego. Rimando eu aconchego. Fazendo esse freestyle, esse que é seu segredo. O black muda o medo e rimando já explode. Com a bola de gude, você com a gula de bode. Faz dez segundos pra passar esse vagabundo. Aqui num tempo oriundo que é profundo. Então sinceramente eu faço flam, pode pá. Big Mike é do Mac, eu prefiro o BK. TEMOS! Dois, dois, um, um. Cê quer falar de MVP? Só que cê mordeu aqui, mano. Cê não tem que rir, agora cê vai perder. Esse mano sempre fala, ele manda uma jota. Mas esse é um idiota, ele não tem RAP. É por isso, mano, que eu vou desenvolver. Cê já tá ligado que agora ele vai perder. Engraçado só me falar sobre a BDA de trio. Que eu ganhei três finais e duas delas foi em cima de você. Tá tudo bem. Mano, tá ligado que agora eu vou além. Ei, eu cortei sua simpatia. Não é que cê pode falar, eu falei da sua hipocrisia. É por isso, mano, que eu rimo todo dia. Tá ligado, mano, que eu tô nessa disciplina. Trabalha de motorista de vã só por um dia. Cê vai agradecer a Deus por tá vivendo a sua rima. Para de reclamar com a sua barriga cheia. Papo é reto. Eu já te amassei várias vezes na aldeia. Ele falou que é rei desse lugar. Mano, você não é rei por inteiro. Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje, cê não fez metade no Rio de Janeiro. Eu vim pra jogar na sua cara. Mano, me chame até de salar que eu tô controlando o deserto do Saara. É por isso que eu sou dono do jogo. Cês tão torcendo pra ele? Eu não sou bobo. Foda-se, no circo eu boto fogo. Como disse o cante hoje, é contra tudo e contra todos. Foda-se, eu vou matar esse cuzão. Tô fazendo rap sim. Isso é improvisação. É por isso que eu já me sinto do chamado. Eles podem tá até contra mim. Mas o povo ainda tá do meu lado. Então mano, mais uma jota. Calma que essa é mais uma rota. Ele é um idiota. É por isso que agora eu tô até me sentindo broca. Eu não vou rimar igual o jota. Depois de hoje cê rima igual carioca. Eu não quero ser o melhor do flow. Eu tenho pensamento. Quando eu rim eu dou show. O beat é meu instrumento. Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante. O beat ele é meu carro. Minha função é meu volante. Legal, mas cê não tem habilitação. Por isso mesmo não dirige a palavra pra mim. Se não tem direção. Vai ser. Nós segue tranquilo. Eu já entendi. Cê citou vários monstros. Ninguém quer ser o melhor. Eu só quero é destruir. Entendi. Cê quer destruir. E eu reconstruir. E trazer as lembranças de quem já não tá mais aqui. Eu não tenho carta. Por isso a rima é levada. Dirige no... Tem carta. Sua minha vida é arriscada. Cê não quer mais, mano. Por isso mesmo você não corre atrás. Sua vida é arriscada. Mas cê não pode se arriscar demais. Porque sem maldade, parceiro. Essa é o ouvido MV, viu? E é o enredo. Quem tem o pavio curto apaga mais cedo. Não. Parceiro, eu vou me arriscar. Me tornei MC. Minha vida é improvisar. Pois quem arrisca nessa vida aqui prevalece. Eu posso morrer, mas você vai lembrar do meu esquece. Não vou lembrar nem esquecer, mano. Porque quero viver uma vida longa perto do C. Mas por enquanto, mano. Cê sabe bem como nóis vai seguir. Sua rima. Foi isso que cê tentou falar. Que eu não esqueci. Não esqueceu. Que bom que ficou lembrado na sua memória. E eu espero construir pelo menos um degrau que ajude na sua trajetória. Porque quando eu faço rima, não é pra desconstruir. É pra fazer você lembrar, olhar, chorar e sorrir. Eu só paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flow de forçado. E suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado. Citando o Prado, Jota e Guri. Que bom só que cê é o cara. Vai dar piogu incitando. Vai dar por cima. Piogu incitando. E ainda elogiando. Eu não sei se isso já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continue elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você. No Guri, no Jota e no melhor de SP. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas cê não vai fazer a função do Jota. Nem a minha função. Sabe por que que eu faço rima? E pra mim, seu otário. Então cê nunca vai ver o barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não mesmo, porque Jesus tinha doze apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros onze com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Ele falou que eu sou a formiga e eu não saio ileso. Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso. O triplo do meu peso. Manda um salve pra Nasa. Cigarra fica cantando. Eu levo comida pra casa. Eu também levo a comida fazendo cultura. E é isso que me faz ser um homem da postura. Como formiga cê tem medo da sepultura. Toma um chute na sua bunda com a bunda de Tanajura. Não é a Tanajura. Eu tô na plateia. Você tá na jura e também tá nas ideias. Canta cigarra. Canta cigarra. Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra. Eu não perco por seu gordão. Porque eu sou mais que isso. Eu sou rima e construção. Porque vocês conhecem. Quem fala do quem pode. Não é Barras e Barras. É o Gote. É o Gote. É o Gote. É o Bote. É o Gote. Por isso que cê se fode. É o Gote. É o Bote. É o Bote. É o Gote. Hoje o seu império vai desabar nessa noite. Nessa noite eu recomeço um dia. Porque o meu império é igual de Alexandria. Porque a competição é de quem é mais gigante. E pra ser campeão eu sou Alexandre o Grande. Você é Alexandre o Grande. Mas pra mim é chato. Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato? Fala que é o Gote. Gote do freestyle. Hoje a Rebeca Ancarte ganhou da Simone Pai. Da Simone Pai. Da Simone Pai. Eu vou falar pra tu. Falou de galpo roxo. Mas nunca pegou trem lotado em Nova Iguaçu. Você não sabe nada. Irmão. Agora você vai tomar porrada. Por isso que você não é MC por inteiro. Quem me disse MVP foi esse povo brasileiro. Não foi você. Por isso que eu vou entender. Agora pra plateia. Eu vou matar você. O trio da BDA7 era Jota, Neo e Bigão. Se tivesse o Yongui nós nunca ia ser campeão. É complicado. Vocês repararam que esse otário veio afobado. Então eu sou um trem. Eu rimo até Belém. Começa a mandar bem que eu te convido ano que vem. Mas tá difícil. Mano, tá difícil de rimar. Eu faço o meu freestyle e eu tô pra te incomodar. Por isso que agora eu faço o verso em prosa. Eu já sou rei do Coliseu e matei o rei do Ana Rosa. Agora você sabe. Irmão, eu tô mostrando minha capacidade. E por isso que eu te mato em câmera lenta. Matei o Cravia Rosa, o chocolate com pimenta. Você quer falar de MVP? Só que você mordeu aqui. Mano, você não tem que rir e agora você vai perder. Esse mano sempre fala. Ele manda uma Jota, mas esse é um idiota. Ele não tem RAP. É por isso, mano, que eu vou desenvolver. Você já tá ligado que agora ele vai perder. Engraçado, só vou falar sobre a BDA de trio. Que eu ganhei três finais e duas delas foi em cima de você. Mas tá tudo bem. Mano, tá ligado que agora eu vou além. Ei, eu cortei sua simpatia. Não é que você pode falar, eu falei da supocrisia. É por isso, mano, que eu rimo todo dia. Tá ligado, mano, que eu tô nessa disciplina. Trabalha de motorista de vã só por um dia. Você vai agradecer a Deus por estar vivendo da sua rima. Para de reclamar com a sua barriga cheia. Papo é reto. Eu já te amassei várias vezes na aldeia. Ele falou que é rei desse lugar. Mano, você não é rei por inteiro. Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje. Você não fez metade no Rio de Janeiro. Eu vim pra jogar na sua cara. Mano, me chame até de salar. Que eu tô controlando o deserto do Saara. É por isso que eu sou dono do jogo. Cês tão torcendo pra ele. Eu não sou bobo. Foda-se. No circo eu boto fogo. Como disse o Cante hoje. É contra tudo e contra todos. Foda-se. Eu vou matar esse cuzão. Tô fazendo rap sim. Isso é improvisação. É por isso que eu já me sinto do chamado. Eles podem tá até contra mim. Mas o povo ainda tá do meu lado. Então mano, mais uma J. Calma que essa é mais uma rota. Ele é um idiota. É por isso que agora eu tô até me sentindo broca. Eu não vou rimar igual o J. Depois de hoje cê rime igual o Carioca. Por você eu até sinto. Hoje cê pode me chamar de crentos. Que eu tô derrubando esse Deus do Olimpo. Eu tô fazendo meu rap. Minha construção é pra os moleque. Aqueles que independente se é da RJ ou seu CEP. Sei que tem gente de Minas Gerais. Sei que tem gente que vem lá do Sul. Sei que tem gente que vem lá da Norte. Eu vim da Baixada. Vai tomar no cu. Mano, gente de todo lugar. Gente pra poder esplanar. Gente pra representar. Tenho família e quero sustentar. Sei que você também tem. Mano, você tá ligado. Eu represento minha rainha. Não tô aqui pra contar história triste. Que de história triste ela já mostra a minha. Então eu vou contar um pouco de tudo que nós passou. Essa porra virou uma família e a gente já tá virando professor. Há muito tempo uns foram rebaixados. Outros foram levantados. Mas eu sei que todo mundo aqui provou que os humilhados. Podem ser exaltados. Última. Se é a última. Pra mim ainda é a primeira. Eu não vou falar mais uma Jota. Porque nem copia nos outros que eu tenho carreira. Mano. Sou original. É por isso que se você for na maquininha. Você vai encontrar com o Rugal. Vem geral, vem geral. Pediu perdão, por favor. Pelo amor de Deus. Pra alguém ajoelhou e falou. Por favor, para. Pelo amor de Deus. Às vezes na batalha. Não, eu nunca vi isso acontecer na batalha. Na batalha os MC apanham, mas o MC mantém a postura quando apanha. E quando baixa é melhor ainda, porque tem que manter a postura batendo. E hoje o vídeo é nada mais e nada menos sobre as maiores humilhações nas batalhas. Mano, se você não deu like ainda, deixa o like aqui com nós, velho. Depois tu vai esquecer. Não tô chamando você de esquecido. Então aproveita que eu tô te avisando que agora ajuda nós aqui a bater a meta de um milhão. Com esse lance aí de quarentena e tudo mais, a gente vai lançar um conteúdo extra aqui no canal. Espero que vocês gostem. Vai ser nessa semana. Fica ligeiro aí, porque quem pegar, pegou no ar, entendeu? Pra você que gosta de rima, vai ser bem bacana. E o que eu posso dizer mais? Não posso dizer mais nada. Bora ver aí essas humilhações na batalha aí. E até a próxima.